E em Três Lagoas, conforme a gente viu aí, o número de ocorrências de violência doméstica aumenta aos finais de semana e aos feriados, né, no período aí de festividades. A Polícia Militar tem, inclusive, um programa específico para atendimento diferenciado às mulheres em situação de violência. O programa Mulher Segura, o Promuce, o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Francisco Rogeliano, ele falou a respeito deste programa. Vamos acompanhar. Nos finais de semana e também nos períodos festivos. Infelizmente, é uma tônica da violência doméstica em todo o Estado e, por que não dizer, em todo o Brasil, tá? Isso decorrente de consumo de bebida alcoólica ou de possessividade e tal. E tem se agravado mais nos finais de semana, que quando as famílias estão mais reunidas, tá? Os casais estão nos lares e tal. E também quando se tem comemorações com o uso e consumo de bebida alcoólica. Lembrando que a Polícia Militar tem o Promuce também, que é um programa que atende essas mulheres vítimas de violência. Exatamente. O Promuce é um programa, como você disse, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Esse programa, ele é um trabalho em parceria com o CRAN, Centro de Referência e Atendimento à Mulher, aqui da Prefeitura de Três Lagos, em conjunto também com o Ministério Público. Nós exercemos uma fiscalização através do Promuce, porque o atendimento em si da violência doméstica se dá primeiro através do 190 pelas guarnições de serviço normal. Depois que essa guarnição atende um caso de violência doméstica e encaminhado para a Delegacia da Mulher, a partir daí entra o programa Promuce, acompanhando se a medida protetiva está sendo cumprida, se o agressor não está se aproximando da vítima, se a vítima tem demandado mais alguma pendência junto ao Ministério Público e, às vezes, também algumas demandas que o CRAN nos traz, como, por exemplo, a vítima às vezes precisa retirar uns pertences da residência, a vítima às vezes precisa de um acolhimento ou de um acompanhamento psicossocial para os seus filhos e tal, entendeu?